Bom dia ao povo brasileiro, estamos aqui na rua em Roma por manifestar contra o governo dos Cinco Estrelas e da Lega um governo que aqui na Itália está portando em frente as privatizações dos serviços de base, os serviços sociais para o povo italiano de serviços contra os trabalhadores, os serviços contra a privatização contra as mulheres e contra os migrantes Sabemos que o 28 de outubro no Brasil também tem eleições e tem um candidato, Bolsonaro, que também quer fazer esse programa político e econômico A vitória do Bolsonaro leva um risco para o povo brasileiro que é o risco também de assistir a um processo de privatizações que vai atacar os direitos do povo, basicamente porque quando vai privatizar a saúde pública, quem vai ser atacado são as minorias sociais as pessoas da classe mais pobre quando vai atacar as mulheres, por exemplo vai atacar uma parte muito importante da população brasileira é um ataque também de raça contra os não-brancos que são também os mais pobres no Brasil então queremos exprimir toda a nossa solidariedade porque não queremos assistir a uma volta de formas novas, diferentes de fascismo mas que basicamente são formas de fascismo mesmo aí no Brasil e aqui também na Itália pode ser um fascismo também diferente, um fascismo mais aberto ao capital estrangeiro como uma forma de neocolonialismo econômico também então queremos exprimir todo o nosso apoio e solidariedade ao povo brasileiro poder ao povo poder ao povo poder ao povo